É, dá teu recado na volta contigo. Isso é criatividade, meu irmão. É isso aí, é isso aí. Aliás, olha só, deixa eu falar uma coisa especial pra você. No fim de semana você adora criar, não adora? Na cozinha, na sua casa, com a família. Tô falando sério. Presta atenção, ninguém merece passar o fim de semana lavando roupa. Hum, pior de tudo, passar. Gente, é tão cansativo, é ou não é? Ó, você já imaginou ter toda a roupa da sua família lavada e passada? E você pagando por mês? Olha, olha que ideia bacana. Quando o pessoal me conta essa ideia, eu falo, não, peraí, eu preciso dividir isso com a minha amiga de casa. Você já imaginou? Chegou a Lava e Leva. A Lava e Leva é uma rede de lavanderias com mais de 300 franquias em todo o Brasil. Especializada nas roupas do dia a dia das famílias. Olha que ideia boa. Uma vez por semana você deixa as suas roupas sujas na Lava e Leva. E retira lavadas, secas, passadas, dobradas, embaladas. Prontas para o uso. É muita comodidade. O melhor de tudo é que você paga por mês. É, assim, é super prático. Você tem toda a sua roupa lavada e passada uma vez por semana. E você só paga uma vez por mês. Entendeu? Tem planos para famílias com quatro pessoas, três pessoas, duas pessoas. E também para você que mora sozinho, para você que mora sozinha. É muito barato. Na Lava e Leva, todo mundo pode ter mais tempo para você, para sua família, para aproveitar o seu dia a dia. Para de se estressar com roupa suja. Não fica perdendo tempo com isso. Deixa que a Lava e Leva cuida disso para você. Gente, é muito legal. Tem um outro lado dessa história que eu gosto de destacar. Porque você ainda economiza água, energia, sabão, amaciante. É uma sacada maravilhosa. Muda a sua vida, viu? Não estou exagerando. Então acesse agora lavaeleva.com.br. Olha o site. Lavaeleva.com.br. Entre agora. Aí você escolhe a unidade mais próxima da sua casa. São mais de 300 unidades em todo o Brasil. Sempre tem uma Lava e Leva pertinho de você. Então seja um cliente da Lava e Leva agora. A lavanderia que você paga por mês. Adorei isso. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Depois você manda uma mensagem para mim e fala assim. Zucca, mudou minha vida. Dica especial. Tá bom? Vai lá, Edu. Vamos lá. Estou aqui aquecendo o forno.